WTJ Mármore Distribuidor de Pias e Soleira de Mármore e Granito Para todo o Nordeste, o melhor preço para revenda A WTJ Mármore Distribuidora convida você que é representante na área de armazém de construção Para vir conhecer e fazer uma ótima parceria em todo o Norte e Nordeste Visite o nosso Instagram Está aí no primeiro comentário fixado Tamo junto e é nóis Avante palestra Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão O vídeo das 7 horas da manhã Onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal Então galera palmeirense, bom dia para vocês Uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês Nesse novo dia, meus amigos palmeirense Então galera palmeirense, antes de eu começar aqui a soltar as notícias do nosso grandioso palmeiras Eu quero agradecer a participação de cada um de vocês Pelos elogios, por saber que muitas pessoas estão gostando desse vídeo Todos os dias, às 7 horas da manhã Com a participação do torcedor palmeirense Então eu quero agradecer os elogios e as palavras de carinho de cada um de vocês Muito obrigado mesmo, meus amigos palmeirense Então galera palmeirense, é o seguinte No começo desse vídeo Eu já vou colocar aqui um vídeo Dos torcedores amendoim É o Luzardo Ele apareceu, mandou o seu vídeo Para dar aquela criticada no Abel Ferreira Meu Deus do céu Esses caras não tem jeito, hein Palmeiras está em uma decisão Mas os caras não param de criticar Então vamos ver aqui o vídeo do amendoim Luzardo Que está criticando aí o Abel Ferreira Então fique com o vídeo E daqui a pouco a gente volta Para falar as notícias do nosso grandioso Palmeiras Salve Jean, canal Verdão Campeão Estou aqui na Avenida Turiaçor, lá no fundo Aliás Parque Após um jogo que teve entre São Paulo e Palmeiras Um a um E mais uma vez meu amigo Eu estou falando aqui para você Que o Abelzinho é fraco, hein Fraco, hein Aquela última substituição que ele fez Para colocar o Gabriel No Verão Fraco, hein meu Colocava escapa, velho Entendeu? E para que tirar o Rony do jogo? E se contratou o Uruguai Joaquim Piquete Para que? Contratou para quê? Para ficar jogando com o Renan? Aí você fica bajulando o Abel aí, ó É para nós ter ganhado o joguinho de ontem, hein Não ganhou por quê? Porque foi fraco o seu Abel Foi fraco e foi covarde É para ter ido para cima Do São Paulo e ter ganhado o jogo Por que começar com aquele Breno Lopes? Porque ele é fraco, meu Começava já com Wesley Beleza? Está aqui o meu recado Né? Você só fala que a gente só faz crítica quando perde Pô, a gente vai classificar Mas é para nós ter ganhado já ontem E não ganhamos Beleza? Vai ter ganhado ontem Mas o treinador é burro Ele é péssimo Ele não sabe fazer substituição Eu falei para você Tá bom, meu garotinho? Aquele abraço Saudações ao viver de palestina de ano Aquele abraço Fica com Deus É, meus amigos palmeirense Esse é o Luzardo aí Torcedor Amendoim Criticando bastante aí o Abel Ferreira Eu concordo que o Palmeiras Era para ter vencido a partida Criou algumas oportunidades Para vencer a partida Mas não aconteceu O Palmeiras empatou E joga agora no Allianz Parque Com a vantagem aí Do 0x0 do Palmeiras O Palmeiras já entra em campo aí Foi classificado Então, querendo ou não Não foi um péssimo resultado Para o nosso verdão Vamos acreditar, meu amigo Luzardo Vamos confiar um pouquinho Vamos elogiar um pouquinho aí Porque o Palmeiras precisa do apoio Porque o Palmeiras precisa do apoio De nós torcedores Então, valeu aí meu amigo Luzardo Por mandar o seu vídeo E quero falar também para toda a galera Quem quiser mandar o seu vídeo Eu vou dar Além dos áudios aqui no canal Verdão Campeão Então, quem quiser mandar o seu vídeo Como o Luzardo aí mandou Mande o seu vídeo Para eu colocar diariamente aqui Lembrando que os vídeos Vai ficar sempre no final do vídeo Aqui das sete horas da manhã Então, mande o seu vídeo também Para falar do nosso grandioso Palmeiras Mas quem não quer mandar o seu vídeo Mande o seu áudio Que é muito importante aqui Para a gente ouvir a opinião Do torcedor palmeirense Então, galera palmeirense Vamos para alguma notícia Do nosso grandioso Palmeiras Que empatou com São Paulo E decide aí Na próxima terça-feira No Allianz Parque Dentro da nossa casa E agora o Palmeiras vira a chave E foca agora só no campeonato brasileiro Porque neste sábado Temos outra grande decisão Agora no campeonato brasileiro Contra o Atlético Mineiro Lembrando que se o Palmeiras Vencer a partida O Palmeiras volta para a liderança Do campeonato brasileiro Será uma partida muito difícil Torcedor palmeirense E esse Atlético Mineiro Jogou ontem E ganhou do River Plate Lá na Argentina Por um a zero Mas eles acham que já estão Classificados Eles não sabem O que eles têm aí Pela frente A gente sabe A gente sentiu na pele O River não está morto O Atlético Mineiro ganhou de um a zero E tem o jogo da volta E ele sabe que o River Fora de casa Parece que os caras jogam mais fora de casa Do que dentro de casa Mas Se o Palmeiras passar Pelo O São Paulo O nosso adversário Sai de Atlético Mineiro E River Plate E eu quero perguntar E ao torcedor palmeirense Lógico que eu não estou Cantando vitória aqui Antes do tempo Do nosso Palmeiras Eu estou falando Se o Palmeiras Passar pelo São Paulo Qual dessas duas equipes Vocês queriam enfrentar Na semifinal O River Plate Por quê? O River Plate Sempre numa semifinal Dá sorte Para o nosso verdão Porque Nas duas libertadores Que o Palmeiras tem As duas libertadores E o Palmeiras pegou O River Plate Na semifinal E foi campeão Torcedor palmeirense Então Venha quem vier Primeiro Temos que fazer A nossa parte E passar pelo São Paulo Que se Deus quiser Vai dar tudo certo Na próxima terça-feira E vamos passar aí Pelo time Do São Paulo Então galera Palmeiras É o seguinte Eu trago uma informação aqui Muito importante Do Bastidores do Palmeiras Que está rolando Uma conversa lá Passar a informação Para o canal Verdão Campeão Uma informação Que vai alegrar Todo torcedor Palmeirense Olhe bem O Palmeiras Está de olho No mercado Em busca De um centro avante Não tem negociação Em andamento No momento Porém Está sendo estudado Alguns nomes Na diretoria Do nosso Verdão Isso vem De algum tempo Porque o Palmeiras Sentou Caio Jorge Dos Santos E outro centro avante Também E não conseguiu Alguns nomes Estão sendo Analisados Pela diretoria Do Palmeiras O Palmeiras Ainda não Desistiu De contratar Um centro avante Após aí O Atlético Mineiro Contratar O Diego Costa Parece que Ligou a luz Do alerta Lá dentro Do Palmeiras E o Palmeiras Está querendo Voltar ao mercado Para tentar Fechar Um centro avante Ainda não Temos nomes Para falar Para vocês Torcedor palmeirense Mas a informação Que vem Lá de dentro Do Palmeiras É que o Palmeiras Está ligado No mercado Para tentar Fechar Com um centro avante Eu acho Que o Palmeiras Dormiu no ponto Vacilou Porque esse cara Era o Diego Costa Que fechou Lá com o Atlético Mineiro Mas se o Palmeiras Conseguir trazer Um centro avante Que ainda Dá tempo De contratar Seria Uma ótima Para o ataque Do nosso verdão Vamos Aguardar Meus amigos Palmeirense E eu trago Outra informação Aqui para vocês Meus amigos Palmeirense É que o Os dirigentes De São Paulo E Corinthians Eles falam Sobre A possibilidade De contratar Falcão Gacia Olha aí Meus amigos Palmeirense Dirigente De São Paulo E Corinthians Falando aí Em contratar Falcão Gacia Que é Também Um baita Centro avante Também Será que o Palmeiras Não poderia Tentar aí O Falcão Gacia Meus amigos Palmeirense Ou vocês Tem outros Nomes aí Que possam Jogar no ataque Do Palmeiras Nomes de centro avante Coloca aí Nos comentários A opinião De vocês Meus amigos Palmeirense Antes de eu De eu Falar aqui Algumas notícias A mais do nosso Palmeiras Eu quero falar Daquela Palhaçada Do assalto Que aconteceu ontem No jogo Da Mulambada Que assalto Foi aquele Meus amigos Palmeirense O Arrascaeta Era pra ter sido Expulso E mudaria A história do jogo O cara Quase que Mata o cara O cara foi parar No hospital Na UTI É brincadeira E o VAR Nem chamou Pro juiz Analisar Aquele lance Muitos caras Falando que A mão estava Aberta Que ele não Teve intenção Mas ele faz Um movimento Ele faz Um movimento Do soco Se a mão Estava fechada Ou aberta Não importa Se foi sem querer Sem intenção Não importa Mas ele faz Um movimento Do soco E bate no rosto Do jogador E o jogador Sai de campo Direto para o hospital Quer dizer Que sem Sem intenção Porque foi sem intenção Não era pra cartão Vermelho Meus amigos Palmeirense Vocês tem noção Se fosse o Felipe Melo Que tivesse feito isso Felipe Melo Tinha saído do gramado Direto para Para a delegacia Saia do estádio De camburão A mídia Ia passar meses Falando aí Felipe Melo É isso e aquilo Vocês sabem Como é que a mídia é Né meu amigo Mas é o time Da mulambada Né meu amigo Sempre sendo Ajudado E sem falar Que o Felipe Luiz É Foi expulso E o VAR Chamou o juiz Para analisar Um possível Pênalti Que nem existiu Nem existiu O cara do Olimpa Só fez triscar No pé Do Do Arrascaeta Ele sente Um leve Toque E se joga Um leve toque E se jogou E o VAR Caiu na onda Do jogador E marcou Pênalti Então é brincadeira Como esse time Do Flamengo É ajudado Meus amigos Palmeirense Mas Coloca aí a opinião De vocês Quem assistiu Esse jogo E viu Desses lances Que eu estou falando Aqui hein É brincadeira Mas vamos lá Meus amigos Palmeirense Depois do empate No Morubi Diante do São Paulo O Palmeiras Se reapresentou Na academia De futebol E iniciou Preparação Para enfrentar O Atlético Mineiro O duelo Pela liderança Será no sábado Às 19 horas No Mineirão Abel Ferreira Comandou coletivo Entre os jogadores Que não jogaram O Choque Rei E os garotos Do Sub-20 Gabriel Menino Foi a novidade Depois de conquistar O Ouro Olímpico Em Tóquio O Meia Treinou Pela primeira vez E está à disposição Do treinador É meus amigos Palmeirense Gabriel Menino Está de volta E tem muitos Torcedores aí Pedindo Que o Gabriel Menino Seja titular Contra o Atlético Mineiro Neste sábado Meus amigos Palmeirense Vamos lá Abel Ferreira Ficou impressionado Com o Dudu A atuação Do camisa 43 No Choque Rei Foi digna De aplausos E Abel Ferreira Comentou Sobre o desempenho Do atacante E elogiou A força física Eu fiquei Muito animado Com a atuação Do nosso Bachola Dudu É esse Dudu Que a gente conhece É esse Dudu Que a gente quer Jogando com a camisa Do Verdão É como eu sempre Falei aqui O Dudu Ganhando ritmo De jogo Eu não tenho dúvida Que será titular E que vai dar Muita qualidade Nesse time Do Palmeiras E o melhor de tudo Que o Abel Ferreira Agora que está vendo As qualidades Do nosso Grandioso Dudu E que ele Vai ser muito Importante No decorrer Dessa temporada Torcedor Palmeirense Vamos lá Está chegando A hora Em fase final De preparação O Palmeiras Deve anunciar A abertura Da sala De troféus Em breve As taças Já estão sendo Levadas Para o local De exposição Então galera Palmeirense Que notícia Maravilhosa A sala De troféu Do nosso Grandioso Palmeiras O torcedor Palmeirense Vai poder Ter acesso A essas Salas De troféu Todas as taças Do nosso Grandioso Palmeiras E haja taça Porque o nosso Palmeiras É o maior Campeão Do Brasil Vamos lá Como eu informei No vídeo De ontem Quanto o Palmeiras Ganhou Por Matias Vinha O Palmeiras Vendeu por 11 milhões De euros Cerca de 67 milhões E 300 mil Reais E a parte Do Palmeiras Foi 41 milhões De reais Torcedor Palmeirense Então É uma grana Muito boa Que entra nos Cofres Do nosso Verdão Para o Palmeiras Tentar aí Trazer algum Reforço Como eu falei No começo Desse vídeo aí Que o Palmeiras Está de olho Em um centroavante Palmeiras Acredita Que pode Contratar Um centroavante E o Palmeiras Precisa muito Dessa contratação Então Vamos torcer Para que isso Aconteça O mais rápido Possível Torcedor Palmeirense Vamos lá Tendo todos Os jogadores A disposição E 100% Fisicamente Eu tentei Escalar aqui Um Palmeiras Ideal Para passar Aqui para vocês Olhe bem O meu Palmeiras Ideal O Everton Gustavo Gomes E Luan Gabriel Menino Na lateral Direita E Jorge Na lateral Esquerda Os volantes Danilo E Patrick De Paula Camisa 10 Ali Armador Gustavo Escarpa E 3 Lá na frente Dudu Numa ponta Wesley Na outra ponta E Rony Lá de centroavante E aí Vocês mudaria Alguma coisa Nessa escalação Vou repetir De novo Gustavo Gomes É o Everton Gustavo Gomes E Luan Gabriel Menino Na lateral direita E Jorge Na lateral esquerda Os dois volantes Danilo E Patrick De Paula Camisa 10 Gustavo Escarpa Dudu Numa ponta E Wesley Na outra ponta E Rony Lá De um falso 9 Vocês mudaria Alguma coisa Tiraria Gustavo Escarpa E colocaria O Rafael Veiga Tiraria O Rony E colocava O Davidson Ou Luiz Adriano Ou mudaria Alguns jogadores Da ponta Dudu Ou Wesley Coloca aí A opinião De vocês Meus amigos Palmeirense Galera Palmeirense Agora É Oficial Leila Pereira Irá Lançar Candidatura Para a presidência Do Palmeiras Na segunda Feira Leila Pereira Está pronta Para concorrer A eleição Presidencial Do Palmeiras Que ocorrerá Em novembro Ela pretende Anunciar A candidatura Na segunda Feira Dia 16 Alguns dois Conselheiros Do clube Já foram Informados Por mensagem De um jantar Que Leila Pereira Confirmará O interesse Em substituir Maurício Galiote Patrocinadora Do clube Leila Ganhou força No lado político Após o sucesso Nos bastidores Dos últimos anos Ela acumulou Vitórias Em pauta Defendida Pela sua Base No conselheiro Deliberativo Como a sua Primeira candidatura Ao conselho Após denúncias Sobre o prazo De associação O aumento Do mandato Presidencial Para três anos E o reconhecimento Dos investimentos Da Crefisa Em contratações Como empréstimo Apesar do lançamento Da candidatura Ainda não há Indicação Sobre qual será A chapa Da Leila Que precisa De quatro nomes Para vice-presidência Também Ainda não se sabe Quem ela irá Enfrentar Na eleição Saverio Orlande Diretor de futebol Na gestão De Afonso Della Mônica Planeja Uma candidatura Como oposição Luiz Pastore Do MDB Primeiro suplente Do Senado Federal Pelo Espírito Santo É outra Possibilidade Então meus amigos Palmeirense Como todo palmeirense Já sabe Que a Leila Pereira É candidata Para ser presidente Do Palmeiras Para a próxima temporada Agora é oficial A Leila Pereira Nesta segunda Feira Irá lançar A sua candidatura De forma Oficial Torcedor Palmeirense E quem Gosta da Leila Quem acredita Muito na Leila Pereira Que ela vai ser Uma grande Presidente Do nosso Palmeiras Segundo Muitos Torcedores Dizem Que ela vai ser A melhor Presidente Da história Do nosso Verdão Onde é prometido Muitos e muitos Investimentos Para a temporada Do ano Que vem Onde ela promete No seu primeiro ano De mandato Fazer Muitas Contratações E fazer O nosso Palmeiras Cada vez Maior A expectativa Do torcedor Palmeirense É enorme Para a temporada Do ano Que vem Com Leila Pereira Na presidente Na presidência Do Palmeiras Eu acredito Que não tem Nenhum Candidato Forte Para derrubar A Leila Pereira Ela vai ganhar Com folga Eu acho Chegou A vez Dela E é como Eu sempre falei Aqui no canal Verdão Campeão O torcedor Palmeirense Só vai saber O que Leila Pereira Quer realmente Com o nosso Palmeiras É quando Ela atingir O seu objetivo Que é ser Presidente Do nosso Palmeiras E isso Ela vai conseguir No final do ano E a gente vai Poder Avaliar E analisar O mandato Da Leila Pereira O marido Dela E ela São palmeirense E a gente Torce muito Para que ela Possa fazer O nosso Palmeiras Cada vez Mais gigante Então galera Palmeirense Vamos ouvir Agora O áudio Dos torcedores Palmeirense Hoje tem muito Áudio aqui Da galera A galera Mandou bastante Áudio aqui No canal Verdão Campeão Eu quero agradecer A toda a galera A galera nova Que está mandando Áudio aqui No canal Verdão Campeão Os dois Primeiros Áudios São de Dois torcedores Que estão Mandando Pela primeira Vez aqui No canal Verdão Campeão Então eu fico Muito feliz De estar chegando Novos torcedores Para mandar Áudio aqui No canal Verdão Campeão O primeiro Áudio de hoje Ele mandou No caso Dois É o Doni Do Rio De Janeiro Vamos ouvir Boa noite Jean Aqui é o Tony Do Rio De Janeiro Verdão De corpo E alma É Jean Deixa eu te falar Esse ataque Do Palmeiras Eu acho Que tinha que ser Dudu Wesley E o Willian Entendeu E deixava O Rony Para entrar No segundo Tempo Os caras Cansados E esse lance Aí O Jean Do Arrascaeta Que fez Contra o jogador Do Olimpia Que o cara saiu De ambulância E tudo Fala pra mim Se fosse com o Felipe Melo Como é que ia ser o falatório Na mesma hora Eles iam chamar a polícia É isso aí Jean Tamo junto Parabéns pelo teu canal Tamo junto Valeu Valeu meu amigo É Tony Ou é Doni Eu acho que eu ouvi Doni Valeu meu amigo Doni Muito obrigado Pela sua Opinião Aqui no canal Verdão Campeão Pra ele O ataque Dele aí É Dudu Wesley E o Willian Com o Rony Entrando no segundo Tempo Eu acho Uma boa Mas se o Palmeiras Tivesse um centroavante Aí De qualidade Seria o ataque Perfeito Aí meu amigo Dudu Numa ponta O Wesley na outra E o centroavante Aí de qualidade Que não temos ainda Mas Vamos aguardar Pra ver se o Palmeiras Consegue trazer Esse centroavante E sobre aí o lance Do Arrascaeta Eu dei minha opinião Aí no começo Desse vídeo Brincadeira Se fosse o Felipe Melo Meu Deus do céu A gente ia estar ouvindo Muita choradeira Aí da mídia De todos os torcedores Do Brasil inteiro E do mundo inteiro Falando que o Felipe Melo É Felipe Melo É isso e aquilo Né meu amigo É brincadeira Como essa mídia Passa pano Pra jogador Do Flamengo Vamos lá Vamos ouvir aqui O segundo áudio Do amigo Doni Do Rio de Janeiro Teu canal Tá show de bola Eu vejo todos os dias E Eu tava sempre querendo Mas eu só Que eu nunca achava E hoje Do vídeo Das sete horas da manhã Eu vi que tu botou O anúncio lá Pra quem quiser divulgar As empresas Eu falei É hoje que eu vou pegar o número Eu consegui Aí eu tô mandando esse áudio aí Podemos largar ele Amanhã Sete horas da manhã Tamo junto Valeu e boa noite Valeu meu amigo Doni Muito obrigado aí Fique à vontade Pra mandar sempre o seu áudio Aqui no canal Verdão Campeão Não é sempre Todo dia Que vai dar pra colocar O áudio de vocês Mas Sempre Eu vou estar colocando aqui No vídeo Das sete horas da manhã Vamos para o segundo Áudio de hoje É o torcedor aí José Granela Que está mandando O seu áudio Pela primeira vez Aqui no canal Verdão Campeão E eu quero agradecer Muito a participação Do José Granela Eu já ouvi o áudio dele E até me emocionei Quando eu vi O áudio dele aí É Falando aqui do canal Verdão Campeão Eu quero agradecer Antes Aqui no canal Nesse vídeo Antes de a galera ouvir Eu quero agradecer aí Muito obrigado Meu amigo José Granela Seja muito bem-vindo Aqui no canal Verdão Campeão Vamos ouvir aqui O áudio dele Bom dia Jean Hoje pela primeira vez Eu estou mandando Esse áudio para você Né Mas já faz muito Muito tempinho Que eu sigo Eu sigo você No teu canal Aí direto Viu E hoje Logo após De sua apresentação Né Que você falou Do jogo do Palmeiras Um a um de São Paulo Né Eu estou te mandando Esse Esse áudio Mas Eu não vou falar muito Do Palmeiras Hoje não Porque você já falou Tudo que tinha de falar E quando você fala Aí Está bem falado Né Hoje eu só estou Mandando esse áudio Mesmo Para dizer O quanto é legal Para ter cara Igual você Assim Fazendo Fazendo esse tipo De trabalho aí Rapaz No canal alternativo No seu canal Aí Você é um cara Muito legal E Jean A gente gosta Muito de De você Aqui na minha cidade Eu moro aqui No interior de São Paulo Cidade de Matão E aqui O que tem de gente Que te acompanha Rapaz Se for contar Nos dedos Você vai ter Que ter umas 500 Mãos aí Para contar Senão não dá Não viu E me desculpe Se esse áudio Ficar um pouquinho Mais longo Do que você Pede aí Eu só queria Estou te mandando Só para te falar Isso Que você é um cara Muito legal Você é aquele No destino Porreta Palmeirense Até debaixo d'água Palmeirense Do sangue verde A gente gosta Muito de você Você é um cara Que dá a notícia Correta Você é um cara Que fala tudo Com critério Quando tem De cornetar Você corneta Quando tem De não cornetar Você não corneta Quando tem De falar bem Você fala Mal você fala Quando tem Catriz Com o Palmeira Nervoso Você fica Quando não tem Você está feliz É como a gente Essa daí É o verdadeiro Ato do Palmeirense E a gente gosta Muito de você Gosta muito De você E eu sigo O teu canal Direto Direto e reto Eu não perco De jeito nenhum O teu canal Porque tem Alguns canais Que não são todos Tem muitos Outros canais Bom Mas tem alguns Canais Aí Rapaz Que é difícil Os caras colocam No rodapé Embaixo Uma notícia De contratação Que só de você Ver a notícia Você já vai ver Que não tem nada De certo nisso Que não é nada Sabe Não é nada certo Os caras jogam A notícia no ar Parece que é pra atrair Sabe Seguidores Isso aí fica ruim Aí quando o cara Começa a falar Sobre As contratações O que está O que está no rodapé Embaixo Os caras nem falam Porque aquilo Eu acho que é pra chamar Não é seu caso O senhor já é um cara Autêntico Você é um cara Legal mesmo Certo E a gente gosta muito De você Espero que amanhã Às sete horas da manhã No seu canal Quando você estiver Fazendo a apresentação Esse áudio meu Possa vir A público É um prazer Muito grande E nos próximos Áudios Que agora eu vou te mandar Sempre áudio Nos próximos A gente fala do Palmeira Comenta com você A gente fala da opinião Da gente Ouve a sua também Que é muito importante Isso Falou já Fica com Deus E é nó já Quem tem mais Tem dez Quem não tem Corre atrás Aliás eu vou mudar Já antecipado Quem tem mais Tem onze Quem não tem Corre atrás Não estão acreditando em nós Mas nós vamos chegar lá Falou Jean Fica com Deus querido Até Até O meu áudio Se aparecer aí Tá E depois a gente vai mandar Uns outros Falou Jean Tchau Fica com Deus Tchau meu amigo José Granela Fica com Deus também Muito obrigado Meu amigo José Granela Eu fico muito feliz Em saber disso Vocês não tem noção Como eu fico feliz Quando eu Que eu escuto os áudios Antes né Quando eu vi o seu áudio A primeira vez Eu fiquei emocionado Meus olhos Encheu de lágrimas Então Muito obrigado mesmo Pelas palavras aí De elogios Carinho aqui O canal Verdão Campeão Muito obrigado mesmo Um grande abraço Para você E mande sim O seu áudio aqui Para falar Do nosso Grandioso Palmeiras É muito bom Esse diálogo Com vocês aqui Essa participação De vocês aqui É muito importante Para o canal Verdão Campeão Porque seria muito Chato Eu chegar aqui Dar minha opinião E pronto E acabava o vídeo Não O bom do canal Verdão Campeão É essa conversa Que eu tenho com vocês Colocando aqui O áudio de vocês Então Seja muito bem-vindo Torcedor palmeirense Aqui no canal Verdão Campeão Todos os dias Então valeu aí Muito obrigado aí Do fundo do meu coração Aí meu amigo José Granela Seja muito bem-vindo Aqui no canal Verdão Campeão Vamos lá Vamos para o próximo Áudio de hoje É o torcedor aí Palmeirense Nelson Vamos lá Jean meu amigo Bom dia Aqui é o Nelson São Antônio Descoberto Tudo bem Tudo em paz Então Jean A gente critica Quando tem que criticar E Também quando Tem melhoras A gente tem que falar Já evoluiu E o Neon Deu uma melhorada E Espero que Continue melhorando A cada dia mais O futebol do Verdão A gente já começou A ver uma evolução Comparando A A sábado Quando O Palmeiras Perdeu Para o Fortaleza Mas é assim mesmo Valeu Um abraço Valeu aí Meu amigo Nelson Grande abraço Para você E muito obrigado Jogos mal Palmeiras Palmeiras teve uma sequência Boa de vitória Mas se você vê Alguns jogos Teve alguns jogos Que o Palmeiras Jogou mal Mas venceu Jogou mal Mas venceu Mas o Palmeiras O torcedor palmeirense Quer o Palmeiras Com a sequência De vitória Jogando bem E sempre evoluindo É isso que o Palmeiras Se cobra aqui Do nosso Grandioso Palmeiras Mas eu acredito Muito Que o Palmeiras Vai passar Pelo São Paulo E que depois Dessa classificação Se Deus quiser O Palmeiras Vai começar A jogar Muito bem Torcedor Palmeirense Vamos torcer E vamos Apoiar Meus amigos Palmeirense Valeu meu amigo Nelson Grande abraço Para vocês Estamos juntos E é nós Vamos para o próximo Áudio É o torcedor Antônio De Itaiatuba Vamos lá Bom dia Jean Aqui é o Antônio De Itaiatuba Deixa eu te falar Jean Eu fiquei admirado Por que Que O Escapa Não jogou O melhor jogador Que nós temos Hoje No Palmeiras Por que Que o Piquiri Não jogou É Então É isso Que eu Nunca Crediquei O Abel Mas Hoje eu tenho Que acreditar O Abel Porque O Abel Escalou o time Que eu achei Errado Que não era Para tirar o escape Do jogo Entendeu Botou o Beninope O Beninope Não é naquela posição De Beninope Cadê o Piquiri Para que ele foi Contratado O Piquiri Ah Porque ele não sabe Jogar no campo De tédio Perguntei o que Ao cada vez Jogando de lá Do Pinharó Por que Que tirou o Escapa Esse time Falou E O Escapa É O melhor Time do Palmeiras Não sei quantas assistentes Esse homem tem O homem joga demais Entendeu É isso Que o Abel Tem que ver Tem que ver A opção dele Para que Colocou Luiz Adriano Luiz Adriano Com morto Dentro de campo Isso foi Botar Luiz Adriano Começou o gol Bom Tenha paciência Também né Tem que ver Falar com o Abel Tem que criticar o Abel Não podia fazer isso Podia botar O Escapa Podia botar O O O Piqueire Do que Vem lá do Pinharó Para jogar Entendeu Cadê aquele outro Também Que eu esqueci o nome dele Que vem lá do Barcelona Que jogou do Palmeiras Também Acho que ele é Meio de campo Cadê Que não colocou O rapaz O Abel Está fazendo Uma coisa errada Entendeu Valeu Geral Aqui é o Antônio Valeu aí O amigo Antônio De Idaiatuba Um grande abraço Para você E muito obrigado Pelo seu áudio Ele está cobrando aí É uma quarta De finais De Libertadores Contra o nosso rival Na casa do nosso rival E o torcedor palmeirense Está cobrando Para o Abel Ferreira Colocar o Matheus Fernandes Que nem jogou ainda No nosso Palmeiras E o Joaquim Piqueires Também Não tem como colocar Esses jogadores Para estrear Numa decisão Meu amigo palmeirense Tem que colocar Quem está vindo Jogando Seria muita infantilidade Do Abel Ferreira Fazer isso Então Eu entendo que Não colocou Gustavo Escapa Isso aí eu entendo Eu acho que o Abel Ferreira Errou também Em não colocar Mas só que também Que a gente tem que entender É que o Palmeiras Não ganhou Mas jogou bem E dava para ter vencido E queira ou não queira O resultado é bom Um a um Então Vamos acreditar um pouquinho Vamos confiar um pouquinho Que vai dar tudo certo Torcedor Palmeirense Então Valeu aí meu amigo Antônio de Dayatuba Um grande abraço Para você Tamo junto E é nóis Vamos para o próximo áudio É o torcedor Cícero Ele mandou dois áudios Vamos lá É eu não sei se deu Para vocês escutarem O áudio dele Que estava com bastante zoada Mas ele falou aí Que não concorda Com a galera Que está criticando Falando que o Palmeiras Não jogou bem Que para ele O Palmeiras Jogou bem sim Vamos ouvir aqui O segundo áudio dele Para ver se dá Para a gente ouvir melhor Vamos lá Coloca esse áudio meu aí Os caras ficam Tacando o pau no Abel Nós ganhamos o que? Ganhamos o Libertadores E uma Copa do Brasil Com o Abel E o Crespo Ganhou o que? Um paulista E os caras Ficam metendo o pau no Abel E pagando o pau Para o Crespo Valeu meu amigo Cícero Um grande abraço Para você Tamo junto E é nóis Pois é Vamos acreditar um pouquinho Ainda tem a segunda partida Agora é dentro da nossa casa Então vamos acreditar É hora de apoiar Meus amigos palmeirenses Valeu aí Cícero Tamo junto E é nóis Vamos para o último áudio De hoje É o grande Edvaldo Da Bahia Tamo junto Edvaldo Vamos lá Boa noite meu amigo Jean Do Canal Verdão Campeão Quem tem mais tendência Que não tem Para atrás Jean Nosso palmeira Ontem Deu um passo Mais um passo Empatou lá na casa Dos Bambi Por um a um Pelo menos Não perdemos Saímos de lá Com um pontozinho E agora A gente vai decidir Na nossa casa Dentro do Do Aninhas Parque Valeu Jean Mandei um áudio aí Para você Ontem Jean Mas só que você Que era para passar hoje Você não Não ouviu o áudio Estou mandando esse Que é para ver Se você vê E está saindo Valeu meu amigo Deus abençoe Seu canal É um canal bom 100% A gente viu 100% Seu canal É super Super bem Valeu Jean Esse canal É o canal do bem Que você Dá as notícias Para os torcedores Palmeiras Então Que amanhã Eu Mandei esse áudio Para você ver aí Para você Passar amanhã Pela manhã Eu não trabalho Trabalhando E dá para Para me escutar Valeu Então a gente Vai fazer a nossa Partinha Dentro da nossa casa É na terça-feira Que vem Valeu E é lá 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 que é o dia Viu Jean Dia A gente já deu Só um passozinho Com os pés no chão Na humildade Mas a gente vai Vencer essa batalha Valeu meu amigo Forte abraço aí Fica com Deus Que Deus abençoe E não para de gritar não Quem tem mais De dizer não Quem tem mais Tem dez Quem não tem Correta Torcedor que fala Para você não falar Ele não é Torcedor do Palmeiras Valeu Continue dizendo Meu Quem tem mais Tem dez Quem não tem Correta Valeu meu amigo Fica com Deus João Boa noite Valeu meu amigo Edvaldo da Bahia Um grande abraço Para você Tamo junto E é nóis Jamais eu vou parar De falar Quem tem mais Tem dez É isso aí meu amigo Edvaldo Não deu para colocar O seu áudio de ontem Então peço desculpa aí Mas continue mandando sempre O seu áudio aqui No canal Verdão Campeão Então galera Comenta aí bastante Deixa a sua opinião Que é muito importante Aqui no canal Verdão Campeão Um grande abraço Uma ótima quinta-feira Fica com Deus E avante Palestra Fui